A alegria de dizer que eu coloquei, ajudei a colocar o Timbó e o João dentro de um Porsche a 250 por hora, dentro de Interlagos. Eu vi os caras emocionados como eu fiquei. Eu fiquei emocionado pelos caras. E isso pra mim não tem preço, sabe? Tipo, eu quero proporcionar isso pra mais pessoas, porque foi tão difícil. Qual dos dois foi de fralda, Greg? Fala a verdade agora. Eu acho que o Timbó foi de fralda. Eu tinha certeza, eu tinha certeza. O João, ele não respondeu muito a reação, mas acho que o Timbó foi de fralda. Ele deve estar vendo isso aí, Timbó mesmo, mas acho que o Timbó foi de fralda.